Continua descendo, rapaz. Qual foi o problema, Avidon? É que essa posição é um pouco comprometedora. O senhor não acha, não? É que se alguém vir, pode pensar outra coisa, senhor. Não tem ninguém mais por perto. Anda logo com isso. Eles trouxeram o bairro todo. Aí, os seus moleques, vão embora. Não tem nada pra vocês verem aqui. Vamos, eu já falei pra irem embora, moleques curiosos. Avidon, rápido, descruda logo de mim. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tinha uma reputação angelar, agora já era. Ai, acabou. Olha, eu vou me mexer um pouco. Senhor Jota, vai com calma. Senhor Jota, não se mexe tão assim, calma. É aquela velha lá do hotel. Eu pensei que você fosse um homão das antigas, mas agora estou vendo do que você gosta. Você brincou com o meu coração. Eu sou uma dama. Vai logo, rápido, com isso. Adão, eu já tô começando a chorar de verdade. Seu degenerado. Ai, 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 ai. Tô calmo. Ai, meu Deus. Espera aí, é um mal-entendista ou é a senhora? Conseguimos. Eu te amaldiçoa, o seu patife. Você vai pro inferno.